Você também pode ajudar a fazer as leis do país. O Senado traz para você o portal E-Cidadania. Nele você fiscaliza, faz sugestões e expressa sua opinião sobre temas de interesse da sociedade. Até o dia 7 de março, você poderá opinar sobre o projeto de lei que estende para 3 anos a validade da aprovação na primeira etapa do exame da OAB. Acesse, conheça, participe. E-Cidadania. Sua participação além do voto.